Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Tranquilo? Boa noite, como é que vocês estão? 21 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando essa live postada no meu canal no YouTube. Se você é novo aqui pelo canal do YouTube, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Pois é pessoal, como eu avisei mais cedo aí nas minhas redes sociais, a live de hoje se destina a nós batermos um papo e ao externar minhas percepções jurídicas sobre um dos temas que mais tem me sido questionado através das minhas redes sociais, através do plantão de dúvidas do Jus21, que foi a decisão recente do pleno do STF, onde considerou constitucional e, portanto, carecedora de uma proteção ao ritual que envolve sacrifício de animais nas religiões de matriz africana. Mais especificamente, isso foi uma demanda originária no estado do Rio Grande do Sul, que acabou sendo debatida, acabou sendo analisada pelo pleno do STF. E o STF decidiu que é constitucional, que está coadunado, está de acordo com a Constituição Federal de 1988 e, por isso, carece de proteção do Estado, carece de respaldo legal, o sacrifício de animais em rituais religiosos. A decisão originariamente discutia, na verdade, o tema originariamente discutia a questão do sacrifício de animais em rituais de religiões de matrizes africanas, mas que acabou sendo estendida para os demais rituais religiosos. Bom, isso é um fato, certo? É isso que o STF decidiu, ponto, isso é um fato. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise técnica do que levou o STF a tomar essa decisão e, por óbvio, também fazermos uma análise das consequências jurídicas dessa decisão. Só que é impossível fazermos essa análise jurídica desassociada de uma análise histórica ou sociológica. Quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha aqui também no canal no YouTube, sabe que eu sou um crítico ferrenho daquelas pessoas que não fazem a interdisciplinariedade, que esquecem que o direito é uma ciência humana e, portanto, uma ciência que carece de interpretação e de cognição com outros ramos do conhecimento. Você analisar um tema tão profundo e tão controverso, se valendo exclusivamente de uma letra fria de lei, é você reduzir algo que é amplo demais a uma análise mecânica, uma análise técnica, que os operadores do direito não podem se permitir a isso, não podem se permitir esse luxo. Então, para começar aqui a análise, a gente precisa primeiro fazer um resguardo resguardo de natureza histórica, depois um resguardo de natureza sociológica e, por fim, um resguardo de natureza jurídico penal. Para quem não sabe, estima-se que durante quase quatro séculos de vinda de escravos africanos para o Brasil, algo em torno aí entre 3 milhões e 4 milhões de negros africanos tenham sido trazidos para o Brasil na condição de escravos. Durante principalmente o século XVII e o século XVIII, os dois comércios ultramarinhos mais lucrativos que nós tínhamos no Oceano Atlântico era o comércio de escravos africanos, que na sua maioria era controlado, pelo menos o transporte, era controlado por portugueses, e o comércio do melaço, que era controlado em grande parte pelos holandeses. O melaço, para quem não sabe, são aqueles pães de açúcar que chegavam a pesar 50 quilos, que eram retirados do Nordeste brasileiro, das Antilhas holandesas, levadas para a Europa para serem transformadas num açúcar mascavo, que era um produto extremamente caro. Existia, inclusive, um comércio triangular entre o açúcar, o escravo que era trazido como resto, como coisa, como mercadoria para o Brasil e o próprio processo de desenvolvimento econômico da colônia brasileira. Alguns historiadores, os números não são exatos, mas alguns historiadores estimam que algo entre 30% e 36% da população africana durante quatro séculos acabou sendo capturado e transformado em escravo na América, principalmente na América portuguesa e na América inglesa. Na América espanhola, e aí para vocês localizarem, tá? Nós tivemos quatro grandes núcleos de ocupação europeia no continente americano. Nós tivemos a ocupação feita pela Espanha, a América espanhola, grande parte da América latina foi de colonização espanhola. Nós temos a colonização francesa, que aconteceu em parte do que hoje é o Canadá, na área da Luisânia, nos Estados Unidos, em algumas partes aqui do norte da América do Sul e do Caribe. A colonização inglesa, que se restringiu no início às 13 colônias inglesas na América, que são os estados originários dos Estados Unidos, e a colonização portuguesa, obviamente, aqui em território brasileiro. Na área de colonização espanhola, o uso do trabalho do negro africano como escravo era pequeno. Por quê? Porque você tinha o sistema das encomiendas na colonização espanhola, onde você acabava tendo um trabalho forçado dos ameríndios, dos nativos do continente americano. Já na área de colonização, principalmente inglesa e portuguesa, como comércio de escravos era um comércio muito lucrativo, foi proibida a escravidão do indígena nativo e foi estimulada a utilização do trabalho escravo. Especificamente aqui no Brasil, grande parte da colonização brasileira foi baseada no sistema chamado de plantation, que é um sistema derivado do latifunho, da monocultura e do emprego do trabalho escravo. Então, os negros africanos foram forçadamente deslocados do seu território para o território brasileiro e para outras áreas do continente americano e foram tidos durante quatro séculos como res, como coisa, como produto, como mercadoria. Só que, ainda que tratados como mercadoria e ainda que reconhecidos pelo direito como mercadoria, nós estamos falando, por óbvio, de pessoas que, ao serem deslocados do continente africano para cá, dentro das suas inúmeras limitações que o trabalho escravo e o sistema de plantation imputa, dentro das inúmeras limitações que as condições dantescas de vida imputavam, tentavam preservar os seus valores culturais e seus valores religiosos. Por exemplo, cortes de nobres negros africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. E aqui, chegando, tentava-se manter o ritual dessas cortes em respeito à linhagem de sangue desses reis e nobres africanos. É daí que você vai ter, por exemplo, as cortes de maracatu, que nós temos tanto o maracatu do Baco Solto como o maracatu do Baco Virado, que nós temos aqui em Pernambuco. Você tem a preservação da língua e você tem, principalmente, a preservação dos valores religiosos. E, basicamente, nós temos duas, temos várias modalidades de culto religioso africano chegando no Brasil. Mas nós temos duas matrizes básicas, que é o orubá e o banto. E essas duas matrizes básicas acabaram gerando aquilo que, por falta de um nome melhor, nós chamamos de candomblé. O uso do termo candomblé para se referir a todas as religiões de matriz africana no Brasil não é de todo correto, tá? É um termo genérico, é um termo que se usa de forma generalista para não se entrar nas especificidades. Por exemplo, os yurubás, os nagôs, eles têm um tipo de religião um pouquinho diferente dos gês, que é um pouquinho diferente daqueles que vieram do norte da África. Mas, em regra, convencionou-se chamar essa reunião dos cultos de matrizes africanas no Brasil de candomblé. Esse candomblé que nós temos no Brasil, e aí entra a sociologia nesse segundo momento, ele não é a mesma religião que você tinha na África ou que você tem hoje. Até porque, no Brasil, nós tivemos um processo de miscigenação cultural. Existe um profundo sincretismo religioso, onde o candomblé acabou sendo influenciado pela religião católica, que foi a religião dominante, e é a religião dominante na grande parte da história do Brasil. Você vê, por exemplo, muitas coincidências coincidências de culto do candomblé, e eu insisto, estou usando o termo candomblé no sentido amplo, no sentido gênero, eu sei que existem especificidades, mas você tem muitas coincidências do candomblé com o catolicismo. Você pega Iemanjá e Nossa Senhora da Conceição, eles se fundem dentro desse sincretismo religioso. Em alguns estados, como é o caso da Bahia, esse sincretismo é muito latente. No Pará também, esse sincretismo é muito latente. em algumas áreas de Pernambuco, esse sincretismo é muito latente. Mas, basicamente, você, mesmo com influências da cultura portuguesa via catolicismo, mesmo com adaptações à época da escravidão, mesmo com as mudanças sociais, você tem no Brasil uma boa base de culto, de matriz afro, e esses cultos têm os rituais que devem ser preservados. E aí me permita dizer que, durante muito tempo, o termo candomblé foi usado no Brasil no sentido pejorativo. As pessoas usam a expressão candomblé, a expressão macumba, no sentido pejorativo. Pouca gente sabe, por exemplo, que macumba é um tipo de rito de percussão que é usado dentro de determinados cultos do candomblé. Inclusive, sociologicamente falando, se prega uma imagem completamente nefasta do candomblé e dos seus rituais, como se fosse algo terrível, como se fosse algo dantesco, como se fosse algo demoníaco. Por óbvio que não é assim. Eu queria, inclusive, relatar para vocês uma experiência. Eu tive a oportunidade, uma vez, de fazer, de gravar. Eu trabalhava em uma outra empresa e lá eu tinha um programa chamado Data Vênia. E, infelizmente, apagaram no canal do YouTube. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu tive a oportunidade de fazer uma série de programas sobre o candomblé, na Bahia. E eu fui recebido, certa vez, em um terreiro de um bando. Eu sou de formação católica, tá? Eu venho de família católica, sou de formação católica, sou católico, apostólico, praticando. Mas eu sempre fui um cara muito aberto a religiosidade e acredito que o fato de eu ser católico não me torna melhor nem pior do que qualquer outra pessoa. A minha religião, que não é melhor nem pior do que a religião alfa, bravo, charme, delta, gama e por aí vai. E aí eu estive num terreiro de candomblé e eu tive a oportunidade de conhecer os rituais mais intrínsecos do candomblé a convite, inclusive, da mãe de santo que comandava o terreiro. E é fora do comum como a visão que as pessoas têm de fora do candomblé não tem nada, mas nada a ver mesmo com o que acontece dentro do candomblé. É um culto religioso como qualquer outro. Tem música, tem atabaques, tem ritos, tem divindades, tem respeito e tem valores. E foi isso que eu, professor Jalvani, vi nas oportunidades que tive de gravar no programa antigo, o programa Data Vênia que eu tinha na outra empresa que eu trabalhava, que eu tive a oportunidade de ver no terreiro de candomblé. E eu vi uma religião que busca fundamentar valores culturais, uma religião que busca fundamentar valores de preservação cultural. Então, dito isso, chegamos na parte jurídica do tema propriamente dito. Discutiu-se se o sacrifício de animais em rituais de candomblé não deveria caracterizar crime ambiental previsto ao teor do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605-98. Mais especificamente, uma associação de proteção e defesa dos animais do Rio Grande do Sul intentou a ação alegando que, durante rituais de candomblé dentro lá de alguns terreiros no Rio Grande do Sul, existiu sacrifício de animais, principalmente de galinhas, e que isso deveria ser caracterizado como um crime ambiental ao teor, insisto, do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, da Lei 9605-98. O Supremo entendeu que não. E aí surge uma análise. Por mais defensor dos animais que você seja, sustentar uma tese dessa, ao meu sentir, ou é um preconceito religioso ou uma hipocrisia. Por que, Giovanni, ou é um preconceito religioso ou uma hipocrisia? Notoriamente, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, ela garante liberdade de culto, desde que essa liberdade de culto não ofenda premissa constitucional básica e elementar. Eu não posso ter, não posso ter, por exemplo, no Brasil, um culto religioso que queira fazer sacrifício de vida humana, porque a proteção à vida humana é premissa constitucional e elementar. Mas, não existindo ofensa à premissa constitucional e elementar, a liberdade de culto é um direito fundamental, inalienável, cláusula pétre que deve ser tutelada e protegido pelo Estado. O Estado deve resguardar isso. Ora, por mais que você queira defender os animais, você não pode querer ou você não pode imaginar que esse tipo de sacrifício de animais iria de encontro à Constituição, por um motivo muito simples. A nossa legislação considera os animais como res, considera os animais como coisa, considera os animais como propriedade. Então, ainda que exista uma proteção ou uma tentativa de proteção contra maus-tratos animais, contra a morte descabida de animais e o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais aí se destina, neste caso, você tem um conflito de uma proteção infra-constitucional em choque com uma tutela constitucional de garantia fundamental. Aqui você não vai usar nem o direito penal. Aqui você vai usar o direito constitucional. Eu tenho uma tutela de proteção de norma ordinária, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e eu tenho uma premissa constitucional, que é a liberdade de culto, onde nesta liberdade de culto não há ofensa a nenhuma outra norma elementar da Constituição Federal. Pela própria premissa da hierarquia das normas jurídicas, pela própria pirâmide de Hans Kelsen, que todo estudante de direito deveria aprender lá no primeiro período de faculdade, a Lex Superior derroga Priori. A lei superior, quando em conflito com a lei inferior, ela derroga a lei inferior. A norma constitucional se sobrepõe às normas ordinárias. E dentro da própria norma constitucional, as premissas constitucionais elementares do artigo 5 se sobrepõem às demais normas constitucionais. Então, mutantes, não é possível se arguir a tutela e proteção que a Lei dos Crimes Ambientais quer trazer, que é a questão do artigo 29 da Lei 9605, e usar ela para subjulgar uma premissa que lhe é superior. Superior, insisto, dentro desta hierarquia das normas jurídicas, que é a liberdade de culto. Então, defender que há um crime ambiental na hora, por exemplo, que há um sacrifício de um galinácio, um ritual daquilo que genericamente nós, nessa live, estamos chamando de candomblé, é você não respeitar a hierarquia das normas jurídicas, é você desconhecer a pirâmide de Hans Kelsing, é você ir de encontro a uma premissa constitucional elementar. E aí, nós, por mais que busquemos defender os animais, por mais que você queira a preservação dos animais, você não pode usar o seu valor pessoal em detrimento ou em prejuízo de uma satisfação de uma norma constitucional elementar. Eu insisto, liberdade de culto não poderia acontecer se ela, ao se manifestar, ofendesse outra norma constitucional. Salva aí uma mutação constitucional, que não é o caso da discussão agora. Mas, na hora que uma norma infra está em conflito com uma garantia fundamental, a garantia fundamental da liberdade de culto há de ser preservada. Então, tecnicamente falando, a decisão do STF é de cunho irretocável. Tecnicamente falando, não é possível se abrir nenhuma vírgula a essa decisão no âmbito jurídico, no âmbito, inclusive, de cunho constitucional. Mas nós temos a questão da hipocrisia. Antes de fazer essa live, eu procurei assistir todas as sustentações que foram feitas diante do pleno do STF. Certo? Eu não gosto de fazer live sem conhecer a produção de todos os lados. E eu vi algumas hipocrisias de gente dizendo que é um retrocesso e isso tem que acabar e o Brasil tem que banir isso. Ok. Só que na hora que você quer banir exclusivamente o sacrifício de animais em cultos de matrizes africanas, isso é um puta preconceito religioso. Por que que só... E eu vou usar uma expressão, vocês me perdoem, mas é a expressão que foi utilizada por um dos advogados que fez uma sustentação brilhante no pleno do STF, me foge agora o nome dele, onde ele disse o seguinte, por que é que só querem atacar a galinha da religião do preto? Porque talvez muita gente esqueça que o Brasil é o maior exportador de carne ralau do mundo. Giovanni, o que diabo é carne ralau? E é aí que entra a questão que nós, operadores do direito, nós precisamos ter uma visão ampla. Se você está restrito à letra da lei, você acaba fazendo besteira. Para quem não sabe, o Brasil é o maior exportador de carne ralau do mundo. Giovanni, eu não sei o que é a carne ralau. A carne ralau é a carne oriunda dos animais mortos, de acordo com os preceitos da religião islâmica. O Brasil exporta carne bovina para 51 países de maioria muçulmana. 51 países que seguem os preceitos da religião islâmica. Seja sunita, seja xiita. E para que se exporte carne para esses países, os animais precisam ser mortos dentro de um ritual religioso. E eu estou falando de animal que está sendo abatido em grandes abatedores. O Brasil mata 180 frangos por segundo. Um porco e um boi a cada segundo em abatedores espalhados pelo território brasileiro. E nós matamos os animais dentro de um ritual ralau para podermos exportar essa carne para países muçulmanos. No ritual ralau, você tem que ter uma oração prévia, faltada para a meca. A faca tem que ser operada por alguém que seja da religião islâmica. O animal tem que ser morto dentro de um conjunto de tradições islâmicas. E isso é certo e errado? Isso é apenas uma pré-condição para nós exportarmos. Inclusive, com todo respeito, eu escutei algumas pessoas falando uma besteira. Ah, se o Brasil colocar um escritório comercial em Jerusalém, os países islâmicos vão deixar de comprar carne bovina do Brasil e vão comprar da Índia. A Índia não mata boi, pelo amor de Deus. A Índia não mata vaca. A Índia não mata gado. O gado é animal sagrado. O índiano nem mata gado. E se fosse matar, não mataria através do hábito ralau. Porque a Índia não é um país de maioria muçulmana. Quem é muçulmano é o Paquistão. Vamos ler um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de cultura geral, antes de ficar abrindo a boca e falar besteira. O mundo muçulmano não tem outro canto para se abastecer de carne ralau, a não ser o Brasil e os Estados Unidos. Se o Brasil parar de exportar para o mundo muçulmano, o preço da carne vai disparar. Por quê? Porque a morte desses animais segue um preceito religioso. Mas não vamos falar da religião muçulmana apenas para não estigmatizarmos. O Brasil é exportador de carne caché ou coxa, como algumas pessoas costumam falar. O que é o alimento caché ou coxa? Alguns falam caché, outros falam coxa. Eu aprendi a falar caché, então é assim que eu vou usar a pronúncia. É o alimento produzido dentro do ritual judaico. Aquelas pessoas que são de origem judaica, aquelas pessoas que seguem a religião judaica, que são mais conservadores na religião judaica, eles só comem alimento caché. E para que você tenha uma carne caché, o animal tem que ser morto dentro do preceito religioso judaico. Então perceba, pessoal, o Brasil mata animais em larga escala, respeitando a liberdade de culto e os preceitos religiosos de diversas outras religiões. Eu citei a religião islâmica e citei a religião judaica, apenas pelo fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de carne animal, bovina, suína, galinácea, para esses países. Mas eu poderia citar outros, dentro do catolicismo, dentro das religiões de matriz judaico-cristã, o sacrifício de animais já fez parte da religiosidade, já fez parte da religião. Alguns adotaram o simbolismo, outros não. Aí veja, se o STF decide que o sacrifício de animais dentro de rituais religiosos não pode acontecer, o Brasil simplesmente pararia de exportar carne e ralar para o mundo. Isso quebraria o agronegócio brasileiro. Isso provocaria a maior crise econômica da história do país. Mas ninguém está questionando a carne ralau. Se o Brasil parar de exportar carne caché, isso vai representar uma quebra de mais de 10% no comércio de carne bovina do Brasil para o exterior. Isso vai acabar com a balança comercial, mas ninguém está falando nisso. Isso, nesse ponto, entra uma questão de preconceito religioso. E por que é que a galinha da religião, do preto, do negro, da matriz africana, não pode? Eu vi uma cena curiosíssima. Eu vi uma pessoa fazendo sustentação oral lá contra o sacrifício de galinhas no ritual de Umbanda, no ritual de Canomblé, e quando eu olhei para o sapato da pessoa, era um sapato de cor de jacaré. Ah, eu posso matar o jacaré para ter o sapato e ter a bolsa, mas eu não posso matar a galinha no ritual religioso. Era muito melhor nós termos uma discussão no STF, não sobre a morte das galinhas que acontecem nos rituais do Canomblé, mas era muito melhor a gente ter uma discussão no STF sobre a cifra negra da morte de jovens brasileiros. Mas isso não quer se levantar. Então, esse preconceito religioso, ele não pode ser fundamentado. Esse preconceito religioso, ele não pode ser resguardado, ele não pode ser respaldado em uma premissa jurídica inexistente. Eu já demonstrei para vocês que a norma constitucional é suprema. A liberdade de culto tem que ser preservada. E veja, ninguém está obrigado a sacrificar animais. Se você acha que isso é errado para a sua convicção de valores, você não pratique uma religião de matriz africana. Se você discorda disso, faça uma opção pessoal por proferir uma religião. Só que nós vivemos, além de vivermos numa sociedade hipócrita, nós vivemos numa sociedade onde todo mundo quer problematizar as coisas. Eu costumo dizer que a gente não tem coragem de enfrentar os problemas reais na nossa vida, então vamos problematizar e criar celeuro em cima daqueles problemas que nós pudemos argumentar. Nós vivemos numa sociedade hipócrita ao extremo. As pessoas acham, por exemplo, que bife dá em árvore? As pessoas acham que brota do chão aquela carne de galinha que você faz lá o seu estrogonofe no final de semana? É óbvio que não. Mas as pessoas querem criminalizar uma religião de matriz africana pra quê? Não quer? Não gosta? Não cultua e siga outra religião. Ah, não. Mas a minha religião é melhor do que a outra. Por quê? O que é que faz você melhor do que outra pessoa? O que é que me faz melhor do que outra pessoa? O fato de eu ser católico, ir pra missa todo domingo, escutar o que Padre Romeu tem a me dizer aqui na Igreja da Torre, me faz um homem melhor do que aquela pessoa que vai para o culto de candomblé, tocar a macumba, tocar o atabaque e exaltar os deuses de matriz africana? Não! Ele não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ele. O fato da minha pele ser branca não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que aquele que tem a pele negra, a pele amarela ou a pele azul. A minha religião, os meus valores, as minhas crenças são minhas. E devem ser protegidas. Do mesmo jeito que se alguém algum dia quiser me proibir de ir para a minha missa, de receber a expressão da minha água benta, de receber a minha ostra, a Constituição tem que vir me defender e eu tenho que exigir que as autoridades públicas façam essa defesa, eu tenho que ser profundamente consciente e não posso ser hipócrita e tenho que defender o direito que aquele que profere uma religião de matriz africana tem de, se assim o desejar, dentro do seu culto e com base nas suas crenças, fazer o sacrifício do animal. O fato de eu concordar ou não concordar não pode ser premissa ou prerrogativa para abstrair dele o direito de prolatar o culto, porque ele não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ele. Nós somos pessoas de cultos diferentes e vivemos numa sociedade agnóstica por força da Constituição, uma sociedade que reconhece a divindade mas a todos estabelece liberdade de culto. Então vamos parar de hipocrisia, vamos parar de querer criminalizar aquilo que não se enquadra ao status quo e principalmente vamos parar dessa putaria de problematizar tudo as pessoas vêm ofensa em tudo nós estamos criando, estamos não, já criamos uma geração de pessoas emocionalmente frágeis e incapazes de superar desafios e essas pessoas quando não tiverem mais a geração passada para resolver as broncas, elas estão lascadas porque tudo ofende, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão mas essas pessoas que tudo ofendem não estão dispostas a dar o sangue e o sol para resolver os problemas reais da sua vida e eu vejo isso acontecer todo dia, não só nesse caso da tentativa de criminalização das relações de matriz africana das religiões de matriz africana, mas em tudo o povo vê problema em tudo, o povo quer arrumar confusão em tudo o povo quer se vitimizar em tudo, todo mundo é vítima ninguém é responsável, ninguém é algoz nós estamos criando uma geração de pessoas incapazes de solucionar problemas simples de pessoas que ao invés de procurar soluções viáveis vão arrumar briga e discussão porque brigar e discutir não carece de intelectualidade brigar e discutir não carece de sentar e estudar brigar e discutir não carece de trabalhar duro brigar e discutir é muito fácil só que tudo que é fácil nem sempre é correto então, essa problematização que foi criada e aí é uma análise, mais uma vez, jurídico-sociológico me parece um puta preconceito contra a religião negra contra a religião africana contra a religião que, diferente da minha diferente da religião islâmica, diferente da religião judaica e de todas as outras religiões diferente no seu culto tem uma premissa básica é um direito do indivíduo, se assim o desejar, querer segui-la então, insisto o posicionamento do STF em meu sentido é irretocado o fato do STF ter protegido essa liberdade de culto ainda que nesse culto exista o sacrifício de animais para mim é obviamente constitucional ou seja, está de acordo com premissa constitucional e elementar a tentativa de trazer a lei dos crimes ambientais para criminalizar essa conduta é uma ofensa ao princípio da hierarquia das normas jurídicas e se você quebrar a hierarquia das normas jurídicas explodir o direito pode implodir o direito tá certo? e essa hipocrisia esse preconceito de achar que o Brasil pode se dar o uso de não ter sacrifício de animais com base em rituais religiosos quem defende isso deveria sentar a bundinha na cadeira e estudar dois minutos de economia internacional porque aí você vai ter que decidir se vamos proibir o sacrifício de animais dentro de certos rituais do candomblé nós vamos ter que proibir todos os sacrifícios de animais em outros rituais já imaginou? parte do comércio brasileiro indo para o espaço entenderam? pois bem essa é mais ou menos a percepção que eu tenho essa é mais ou menos a análise que eu tenho não há crime ambiental insisto nesse ponto aí acho que o STF foi muito profícuo nesse ponto eu sou um crítico das decisões teratológicas eu sou um crítico das decisões esdrúxulas do STF mas nesse ponto me pareceu bem razoável o posicionamento do STF ok? e me pareceu que essa discussão foi um histerismo mais um histerismo mais uma problematização desnecessária que acaba cansando eu escutei uma frase semana passada não vou dizer o autor para não complicar ninguém mas ele fala uma coisa que cada dia que passa eu acredito mais ele disse assim que hoje nós vivemos numa sociedade que acaba querendo cansar você pelo fato de você estudar e é verdade eu às vezes me sinto cansado pelo fato de estudar eu acho que seria mais fácil a ignorância seria mais fácil você optar pela ignorância porque quando você está preocupado em estudar conhecer a fundo fazer uma interdisciplinaridade você acaba sendo atacado por pessoas que não querem dar 3 minutos de leitura você acaba sendo atacado por pessoas que não querem se dar o uso e fazer uma análise mais ampla a intelectualidade hoje no Brasil no Brasil e no mundo mas falar do Brasil que é a nossa realidade ela está sendo atacada por uma geração que é vítima de tudo por uma geração que não tem responsabilidade com porra nenhuma e por uma geração que principalmente não tem nenhum interesse em se aprofundar intelectualmente dificilmente você verá um intelectual atacar outro gratuitamente quem ataca o outro gratuitamente é histérico e quem é histérico normalmente não tem nenhuma base então eu acho que isso é só mais um exemplo desse histerismo que está atacando a intelectualidade brasileira hoje e cansa mesmo cansa às vezes é muito melhor você não estudar às vezes é muito melhor você entrar nessa massa aí de alienados e se alienar e ir na lacração e ir naquilo que todo mundo está falando e ir na... porque você sofre menos porque na hora que você para fazer esse tipo de análise as pessoas não querem ouvir muita gente não quer ouvir esse tipo de análise beleza? tranquilo? bom, se alguém tiver alguma dúvida para me perguntar aí eu não consegui ler as mensagens de vocês aí durante a transmissão deixa eu ver quem está aqui meu patrão Timbu um abraço Timbu Timbu aí que está estudando firme e forte está por aqui adoraria ver suas considerações sobre o 64 Dóris, eu já fiz minhas considerações sobre o 1º de abril de 64 está aqui na... procura no meu Instagram eu acho que eu postei uns 4 ou 5 vídeos eu não me lembro quando foi foi semana passada mas eu não me lembro o dia mas está no meu Instagram beleza? presente que eu ganhei aqui inclusive com muito orgulho por isso que eu digo que a gente ser diferente não faz ninguém melhor nem pior eu sou torcedor do Esporte Clube do Recife fundado em 1905 por Guilherme de Aquino mas eu estou aqui hoje com a camisa da Chapecoense eu ganhei essa camisa quando eu estive em Chancherei 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 fica do lado de Chapecó eu não sei dizer quantos quilômetros são se tiver alguém aí da região puder me ajudar eu sei que é bem pertinho de Chapecó e eu estive lá e ganhei essa camisa dos professores lá dos amigos lá de Chapecó eu adoro essa camisa eu tenho uma coleção de camisas de clube de futebol e tiranas do esporte três camisas que eu mais gosto fora do esporte eu gosto dessa eu acho que essa camisa da Chape linda, 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 linda porque ela é retrô não sei o que é mas eu me sinto bem com essa camisa eu tenho uma camisa que eu ganhei do Asa de Arapiraca que eu acho fantástica a camisa do Asa de Arapiraca também que eu guardo com muito carinho e eu tenho uma camisa que eu ganhei do pessoal do 13 de Campina Grande e tem outra camisa que eu ainda quero na próxima vez eu vou tentar porque eu não compro camisa eu sempre ganho mas eu vou pedir um amigo que mora lá para me dar que é uma camisa do Grêmio e o Porto Alegrense que eu acho que é uma camisa que eu estou do Grêmio linda e eu estou usando a camisa da Chape por quê? porque o fato de eu ser torcedor do esporte não me impede de usar a camisa da Chape não me impede de dizer que eu acho essa camisa linda não me impede de dizer que eu gosto do time entendeu? do mesmo jeito que o fato de eu ser católico não me impede de defender o Cano Black beleza? o Jorge está dizendo que falta o ano do Ferroviário campeão da Série D mande Jorge pode mandar olha camisa de time de futebol pode mandar que eu vou receber e vou usar com o maior carinho do mundo pense num negócio que eu gosto agora eu não compro eu não compro camisa de time de futebol todas que eu tenho eu ganhei de alguém e eu guardo com muito carinho e muita consideração beleza? professor o seu vídeo sobre concursos públicos está disponível em alguma plataforma? está sim está disponível no meu canal no Youtube dá uma procuradinha lá Rodolfo quais são os animais permitidos em ritual? apenas galinhas? não 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 é apenas galinhas não são animais não há restrição a esses animais são animais ninguém fez nenhum tipo de restrição a esses animais não beleza? obrigado por usar camisa referente Cidade Acolhedora Gilmar Luiz Batistello pois é cara eu assim eu estive em Chapecó e estive em Xancherê passei mais tempo em Xancherê mas o pessoal de Santa Catarina é fora do comum eu rodo o Brasil todo mas a galera os catarinenses são foda os caras são legais recebem bem pra caramba há muitos anos eu trabalhava em Curitiba num curso presencial lá chamado Jurídico e sempre que dava eu descia pra meia praia Itapema paz os amigos que eu tenho lá até hoje são amigos de fé demais o Jesus Silveira tamanho XGGGG é maior que tiver eu uso XGG essa é GG é um pouquinho apertada é XGG valeu Elias do Santa Cruz rapaz amanhã tá zangarando com o negócio novo menino da aliança beleza crianças valeu demais então aí eu vou ficando por aqui obrigado por vocês sempre me acompanharem é lá em Itazena vem pra Minas segundo semestre eu vou pra Minas pode deixar beleza tem algum sacrifício pra político para o PGG aí o Elias quer me complicar meu patrão aí você me quebra valeu crianças um cheiro pra quem for de cheiro um abraço ah lembrei de um detalhe pra ir passar batido não podia deixar de falar isso galera muita gente me perguntando quando é que a gente vai lançar a turma 2 do projeto Alfa que tinha se esgotado semana passada nós lançamos ontem tá a turma 2 do projeto Alfa já está disponível aí no Jus 21 projeto Alfa com mentoria personalizada ah meu patrão Cleito Soel falei com ele por telefone ontem aí nosso aluno do Jus 21 abraço se eu pronunciei errado me desculpe meu chefe então nós lançamos o projeto Alfa o projeto Alfa tem mentoria personalizada acompanhamento cronograma de estudo e como a gente lotou a primeira turma a segunda turma do projeto Alfa a gente lançou ontem se quiser venha ser aluno do Jus 21 lançamos hoje também a isolada de medicina legal de Paulo Furtado se quiser vencer aluno do Jus 21 fala comigo no direct que se eu puder lhe ajudar tenha certeza que eu vou lhe ajudar beleza? um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço